Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Ciências Sociais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês nessa semana. Nessa semana eu vou resgatar algumas coisas que ficaram pendentes do livro 1. Por quê? Eu trabalhei algumas atividades com vocês por vídeos, mas eu achei que as aulas iam voltar logo e deixei algumas que eu achei mais adequado fazer na escola. Mas como daqui a pouco a gente já vai entrar no livro 3, eu prefiro que a gente termine algumas atividades. E aí, História, Geografia, Ciências, a gente vai ver algumas coisas lá do livro 1. Por isso eu coloquei aqui, L de livro 1, página 161. Ok? Que essa página ficou pendente. Então vamos ver. Aqui está falando de uma coisa em família que é legal, da convivência. Sempre tem aquela comida bem gostosa que a mamãe faz sempre, que é uma receita específica da mamãe ou da vovó que vocês adoram comer. Então, no primeiro exercício, aqui, que na verdade é o número 4, está falando que a alimentação é uma importante característica de uma sociedade, de uma família. E aí, está pedindo para levar para a sala de aula, mas não dá. Então vocês vão escrever aqui, ou pedir a mamãe para escrever. Tá bom? Não tem problema não. Uma receita da sua família. E aí você pode escrever a receita e se sobrar o espaço, você desenha aqui o prato pronto, ou o que você escolheu. Ok? E aqui no número 5, uma outra característica de uma sociedade são os esportes. Os esportes são muito importantes na nossa vida. Então aqui, está pedindo para você desenhar o seu esporte preferido. Aquilo que você mais gosta na área dos esportes. Independente se você pratica ou não. Você vai desenhar aquele que você gostar mais. Ok, turminha? Beijo!